E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar ensinando vocês aqui a criar uma data base, beleza? Então vamos lá. Galera, vocês vão precisar aqui do Mediafire, que vai estar no Play Store e usar Archiver também, beleza? Vocês vão abrir o WhatsApp de vocês, certo? E vão selecionar os grupos que vocês querem. Trava, atrasa, destrava, trava localização, eu fiz só esses exemplos, beleza galera? Daí vocês fazem mais, trava contato, trava de tudo, beleza? O que vocês querem? Vou clicar aqui nos três pontos aqui em cima, privacidade, personalização e imunidade, backup e store, salvo e backup. Beleza, depois de salvo, vocês podem fechar o WhatsApp de vocês, vão clicar aqui em Exarchiver, vão descer até o WhatsApp de vocês, certo? E o meu está Geostar Backup, vocês podem estar, o de vocês pode estar outro nome, backup, certo? Entra nele, está aqui a data base, beleza? Clica nela. E família, vocês vão clicar aqui nos três pontos aqui em cima, certo? No canto superior direito. Multi seleção. E vocês podem clicar aqui nesses dois tiques que tem aqui em cima, selecionar tudo, certo? Ele vai selecionar todos. Clica na bolinha verde com o símbolo de verificado, clica de novo. Ele vai estar aqui em Databases, vocês vão selecionar o nome que vocês querem, beleza? Beleza, dá um OK, espera carregar. E pronto. Ele vai estar aqui, família. Está aqui, tá? Vocês vão abrir o Mediafire de vocês, certo? Ó, deixa eu apagar isso aqui, galera, que isso aqui eu já estava fazendo, beleza? Então tá, feito. Deixa eu usar isso, pronto. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui nessa pasta com o maisinho aqui em cima. Vou selecionar o nome que vocês querem. Feito. Vão entrar. E vão clicar aqui nessa setinha aqui por cima. Clicando as três barrinhas, certo? E... Bom, família. Aqui eu só tenho o meme, beleza? Mas não é aqui, não. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui nos archivos. É... Vão descer até o WhatsApp de vocês. Certo? Vão clicar aqui no GSTM Backup. Certo? Na Databases. Certo? E vão clicar aqui no nome que vocês querem. Pronto. Fica atualizando. Até ele aparecer. Beleza, galera. Feito isso, ó. Ele já carregou. Vocês podem clicar aqui. Certo? Ele vai estar aqui, ó. Ele não está com 32. Ele está com 5.9. Beleza, galera. Mas ele demora mesmo. Clica e segura. Certo? Clica aqui em compartilhar aqui em cima. E vocês vão descendo. Eu não está com a opção, galera. Eu não estou com a opção, galera. Você está feita. Está feita. Está feita, família. É... É só vocês... Mandando para alguém. E está aí. Está feito, família. O pessoal vai baixar. E vai instalar sua database Beleza? É isso, valeu